Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal e também a mais uma videoaula. E dando continuidade aí, dando sequência às nossas sacolinhas para lembrancinha em crochê. Hoje, a inicial W, né? Então, ó, material, nosso fio Anne, a nossa agulha 1.75 e a nossa tesoura, certo? E eu já peço a você, já deixa aí o seu joinha, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações, pra você ficar por dentro sempre que eu lançar um vídeo novo, tá certo? Então, vamos lá na sequência do nosso passo a passo, da nossa sacolinha para lembrancinha em crochê. Hoje, põe inicial W. Bom, vamos começar fazendo um cordão de 21 correntinhas. Tá, ó, tem uma, duas, três, quatro, vamos fazer 21 correntinhas. Bom, 21 correntinhas prontas, vou segurar aqui e vou fazer mais cinco, três, quatro, cinco. Laçada na agulha, vem aqui onde nós marcamos, faço aqui um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha da carreira de base, vou na próxima e faço um ponto alto. Uma correntinha, laçada, pulo uma correntinha da carreira de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Tá? Então, nós vamos trabalhar dessa forma, por toda a extensão aqui das nossas correntinhas. Nós vamos obter aqui um total de 11 espacinhos. Bom, cheguei aqui ao final da carreira, ó, como eu falei, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze espacinhos. Vamos subir agora quatro correntes, três que vai corresponder à altura de um ponto alto e uma correntinha de separação. Laçada, viro o meu trabalho, vou pular esse espacinho, vou no próximo ponto alto aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo aqui o espaço, no próximo ponto alto faço um ponto alto. Então, nós vamos repetir, tá? Essa segunda carreira, ponto alto sobre ponto alto, pulando aqui o espacinho e dando uma correntinha aqui de espaçamento entre os pontos. Bom, voltei, fiz aqui minha correntinha, voltei aqui, ó. Vocês lembram que nós subimos cinco correntinhas, né? Ao invés de quatro, como nós fizemos aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma, duas correntinhas, né? Eu vou prender nessa terceira aqui. Tá, ó, pro meu trabalho ficar o mais retinho possível, tá certo? Ó, então, daqui pra frente nós vamos subir sempre quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Três, que vai corresponder à altura de um ponto alto e uma de espaçamento. Aí, eu venho aqui nesse ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo espacinho aqui, no próximo ponto alto faço um ponto alto. Então, eu tenho aqui dois espacinhos sem completar. Então, vou completar um agora. De que forma? No espaço de uma correntinha, a gente coloca um ponto alto. Então, e no próximo ponto alto, outro ponto alto. Então, ó, eu já tenho um espacinho preenchido aqui com três pontos altos. Vamos seguindo, agora, fazendo espacinho sem preencher, tá? Então, vamos fazendo. Ó, já tenho três. Um, dois, três, quatro. Ficando. Farei o quinto espacinho. Então, um espaço preenchido. Cinco espacinhos sem preencher. Vou preencher aqui o próximo. Ó, ficando dessa forma. Agora, eu vou fazer os dois espacinhos da lateral. Aí, eu venho aqui, ó, uma, duas, vou pegar aqui, ó, essa terceira, mesmo colocando quatro correntinhas, pro nosso trabalho ficar dessa forma. Vamos mais uma vez subir quatro correntes, virar o trabalho, venho aqui, e vou repetir esses dois espaços sem preencher, que são os espaços das laterais, tá? Tanto desse lado, quanto desse lado. Faço aqui ponto alto sobre ponto alto. E preencho mais um espacinho. Já tenho aqui dois espaços preenchidos. Agora, eu vou fazer três espacinhos sem preencher, ó. Fiz um, fazendo uma correntinha sempre, né, e fazendo ponto alto sobre ponto alto aqui, ó. Vai ficar dessa forma. Uma correntinha, venho aqui, coloco um ponto alto. Então, os espacinhos sem preencher, ficou dessa forma. Então, ó, um, dois, três. Vou preencher esse aqui. Fazendo a mesma coisa que nós fizemos desse lado. Ó. Ponto alto sobre ponto alto. E os dois espacinhos seguintes, tá? Eu vou sempre voltar com vocês, com esses dois espacinhos aqui, da próxima carreira, já pronto pra poder adiantar. Bom, voltei. Agora, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Em cada ponto alto aqui, eu coloco outro ponto alto. Tá certo? E aí, vamos fazer, preencher mais um espacinho. Venho aqui no espaço de uma correntinha, coloco um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. Venho aqui, faço um espacinho vazio. Tá? Aí, pessoal, nós vamos repetir o que nós fizemos aqui, do lado de cá. Vamos preencher aqui, ponto alto sobre ponto alto, espacinho sobre espacinho. Voltei, tá? Ó, ficou desse jeitinho aqui. Voltei já com os dois espacinhos dessa próxima carreira, pronto. Agora, nós vamos fazer essa carreira toda ela em ponto alto. Vocês vão preencher ponto alto sobre ponto alto, tá? Aqui também, preencher esse espacinho. Então, toda essa carreira aqui, ó, vocês vão trabalhar pontos altos sobre pontos altos, né? Preenchendo o espacinho vazio. E repetindo aqui, espacinho por espacinho. Já voltei com os dois espacinhos prontos. Agora, nós vamos fazer somente cinco pontos altos. Nós vamos trabalhar cinco pontos altos somente. E corresponde a dois espacinhos, tá? Ó. Dois, quatro, cinco. Tá? Eu tenho um, eu tenho dois. Tá? Só pra vocês verem a correspondência aqui dos pontos. Faço uma correntinha, pulo um ponto aqui, vou no próximo. E faço três pontos altos. Um ponto sobre cada ponto aqui. Uma correntinha, pulo um ponto, vou no próximo. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa. Repetir os cinco pontos altos e os dois espacinhos. Bom, voltei, já por espacinho pronto. Vou tornar, repetir aqui os meus cinco pontos altos. Três, quatro, cinco pontos altos sobre cada ponto alto. Uma correntinha, pulo esse espacinho, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse ponto, vou no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo, tá? Então, nós ficamos aqui com cinco pontos altos, três espacinhos sem preencher. E nós vamos repetir o que fizemos aqui pro lado de cá. Ponto alto sobre ponto alto, né? Cinco vezes, né? Cinco pontos altos no total. E o espacinho. Bom, voltei. Com os dois espacinhos prontos. Então, pessoal, nós vamos fazer, contando com essa carreira aqui, tá? Seis carreiras como essa, tá? Sem contar essa aqui, daqui a por diante, nós vamos fazer seis exatamente como essa. Fazendo um total de sete carreiras, tá? Exatamente dessa forma. Ponto alto sobre ponto alto, espacinho sobre espacinho. E a gente vai seguindo, tá? Então, contando a partir desse aqui, nós vamos ter sete carreiras exatamente iguais. Bom, pessoal, voltei, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras exatamente iguais. Tá certo? Então, agora, nós vamos repetir essas duas primeiras, agora, pra poder finalizar a nossa sacola, tá? Então, o que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui em cima e arrematar o fio. Bom, pessoal, foi dessa forma, ó, a frente da nossa sacolinha com a inicial W, tá? Já escondi as pontas dos fios, e agora nós vamos reunir, né? Então, ó, lembrando que as nossas sacolinhas são onze espacinhos por dezesseis carreiras, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze espacinhos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis carreiras. A mesma coisa nós vamos fazer pra parte de trás, tá? Só não vamos, né, fazer o que nós fizemos aqui, ó, trabalhar preenchendo os espacinhos. A parte de trás é toda ela vazada. Então, a gente vai pegar o fio, tá? Vai unir aqui as duas partes. Ó, pegou aqui o fio vermelho, e eu vou começar por aqui. Pega aqui a ponta do fio, não vou dar nozinho. Vou vir aqui, ó, unir, tá? Esses dois cantos aqui, das duas peças. Faço aqui uma correntinha. Dou uma passada nesse fio aqui, nessa ponta de fio por cima, depois por baixo. Venho aqui no mesmo lugar, faço um ponto baixo, e já pego essa ponta de fio também. Ó. Tá? Unimos aqui as duas partes. Agora, eu vou separar, né, porque aqui vai ser a abertura da nossa sacolinha. Venho aqui nesse ponto alto, faço um ponto baixo. No espacinho de uma corrente, um ponto baixo. Ó. Tá? Então, aqui nós vamos fazer um ponto baixo no espacinho de uma corrente, e um ponto baixo no ponto alto. Bom, cheguei aqui, ó, fiz aqui o meu ponto baixo, vou agora tornar, unir as duas partes, pegando esse cantinho aqui, e o cantinho da peça de trás. Faço aqui, dois pontos baixos. Faço aqui, faço uma correntinha, viro o meu trabalho, e ainda, dentro desse espacinho, coloco mais dois pontos baixos. Agora, nós vamos partir pro intervalinho. Então, em cada intervalo, eu vou colocar dois pontos baixos. Tá? Trabalhando dessa forma. Aqui, ó. Aqui, a abertura da nossa sacolinha. Vamos fazer isso. Tá? Até aqui, chegando aqui, colocando dois pontos baixos, uma correntinha, dois pontos baixos. E eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Bom, pessoal, cheguei. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Só que agora, nós vamos unir as duas partes. Então, eu vou pegar esse ponto alto. E vou no ponto alto da peça de trás. Faço aqui, um ponto baixo. Vou no espacinho de uma corrente. Um ponto baixo. E pegando as duas peças. Ó. E vamos no ponto alto da carreira de trás. Tá? Então, nós vamos trabalhando dessa forma. Tá? Colocando, chegando aqui no canto. Dois pontos baixos, uma correntinha, dois pontos baixos. Seguindo aqui, como aqui, né? Em cada espacinho. Dois pontos baixos. Bom, cheguei aqui, já fiz meus dois pontos baixos. Faço uma correntinha. Venho aqui onde nós começamos, né? Puxo aqui e faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Agora, nós vamos trabalhar a parte de trás. E pegando também essa ponta de fio. Ó, vou vir aqui no espacinho. Fazer um ponto baixo. No ponto alto. Um ponto baixo. E pegando essa ponta de fio também que nós deixamos aqui. E aí, nós vamos seguindo por toda a borda aqui. Bom, cheguei aqui ao final da carreira. Faço aqui agora uma correntinha e vou prender aqui com ponto baixíssimo. Na correntinha que nós colocamos aqui separando os dois pontos baixos. Um, dois, tá aqui. E aí, a gente vai prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha. Arremata o fio. Tá? Então, agora, nós vamos fazer a alça da nossa sacolinha com a inicial W. Ó, vocês podem ver que eu já passei aqui, ó. Passando o fio aqui. Conforme eu fui fazendo os pontos, já vou tirar esse excesso. A mesma coisa nós vamos fazer com esse. Assim volta. Pegar ainda o fio vermelho. E vou vir aqui, ó. Um, dois espaços. Nesse ponto alto. E nesse ponto baixo que corresponde, né? Que nós fizemos aqui o acabamento da nossa sacolinha. Vou prender o meu fio aqui. Faço uma correntinha. Passa esse fio por esse lado. Faço mais uma. Passo pro outro. Faço três. Venho aqui, ó. No mesmo lugar. Faço um ponto alto. Um, dois, três correntinhas. Um, dois, três correntinhas. Venho aqui, ó. No pezinho do ponto alto aqui. Faço outro ponto alto. Então, eu já tenho duas argolinhas. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui. Faço um ponto alto. Tenho três. Nós vamos fazer um total de oito argolinhas. Exatamente como essa. Bom, pessoal. Feito os oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nós vamos prender. Deixando o mesmo distanciamento, ó. Um, dois espacinhos. E vou nesse ponto alto aqui, ó. E nesse ponto baixo correspondente. Prendo aqui com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Arremato o fio. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa aqui na parte de trás. Tá? Ó. Vamos prender aqui. Fazer as oito. E prender aqui. Bom, pessoal. Esse aqui é o resultado da nossa videoaula de hoje. Né? Da nossa sacolinha para lembrancinha em crochê. Com a inicial W. Tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aí o seu joinha. Já compartilha esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro. Sempre que eu lançar um vídeo novo. Tá certo? Então, é isso. Beijos. E até a próxima videoaula. E até a próxima videoaula.